Eu gosto da bagaceira, cara. Eu sei que eu gostei da bagaceira. Esses dias... E eu me foto por causa disso. Esses dias eu tava no centro de São Paulo. Tem alguém de São Paulo aqui, não? Alguém de São Paulo? Da onde você é São Paulo, moça? Do litoral. Litoral. Conhece a rua Augusta? É bom pra caralho. Tem de tudo, puta, travesti, droga, anão, corintiano. Tem de tudo do lugar. É legal. Eu tava duas horas da manhã. Se você não é verdade, escuta aí. Duas horas da manhã. Saindo do bar. Louco, 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 louco. E eu descei na rua Augusta. Aí tinha uma mulher na esquina. Estidão vermelho. Unha vermelha. E um chapéu vermelho. Chapéu de noite. Aí eu passei por ela. Eu falei... Ei! Aí ela olhou com o olhar de dez dentes. Falei... Ei, rapariga! Falou o quê? Eu falei... Tu é quinga? Duas horas da manhã em São Paulo. Ela falou... Não, me respeita. Falei... Você trabalha com o quê? Desculpa aí. Ela falou... Eu trabalho com desejos. Eu falei... É quinga, só pode. Duas horas da manhã Augusta é quinga. Eu falei... Quanto é que tá? Ela falou... Não, eu não sou quinga. Eu sou cigana. Duas horas da manhã. Fizendo a cigana. Ela falou só... Falei... Tem certeza que você não é? O que é que ela falou? Não, eu sou cigana. Chorou na sua mão. Eu falei... Foda-se. Tô mesmo fazendo nada. Leia essa porra aí. Daí ela falou... Eu quero a mão direita. Eu falei... Agora tem diferença, galera? Ela falou... Tem. Quando você bate uma punheta com a mão esquerda. É a mesma coisa? Falei... Olha aí. Tá funcionando. A bicha é boa. A bicha era boa. A bicha era boa. Aí deu a mão direita. Pegou a minha mão, ficou cutucando. Aí falou... Como é que é teu nome? Falei... A cigana é você. Vamos fazer... Vale a pena? Ela falou... Não, eu contei uma notícia ruim e uma boa. Falei... Qual que é a boa? Ela falou... Vou contar a ruim. Eu falei... Mas que caralho? Aí eu não sei o que você olhar. Ela falou... Cara... Duas horas da manhã. Uma mulher com a mão... Pegando a minha mão. E aí ela veio assim... Não... É que a notícia ruim é que você... Sempre vai ser pobre. Eu falei... Tem notícia boa? Ela falou... Tem... Mas é 150 pilas. Falei... Minha senhora... Nessa rua... Por 150 pilas... Duas horas da manhã... Eu como um cu nesse caralho aqui. Ela falou... Não... É 150... E eu fiquei com medo de não pagar... Porque eu sei vocês... Mas no Ceará... A mãe da gente falava... Nunca duvido dos ciganos. Não tinha isso aqui, não? Você era moleque, não? A gente tinha medo dos ciganos. Não tinha? Ah... Que se você não... 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 Zombar dos ciganos... Os ciganos fazem uma macumba... E arrancam até o rim. Eu falei... Quanto que é? Ela falou... 150. Aí eu falei... Mas é boa? Ela falou... É boa. E eu dei... Quando deu no coração... 150. Falei... Qualquer notícia boa? Ela falou... É, mas o senhor... Eu vou te contar uma coisa. Acredite. Em você mesmo. Do fundo do seu ego. Se você acreditar na sua criatividade... Na sua força de proporção... Você produzindo coisas... Acreditar em si mesmo... Você vai vencer qualquer obstáculo. Eu falei... Você não é cigana... Você é coach. Essas horas... Ela falou... Não... Eu vou te dar... Eu vou te ajudar. Aí ela me deu um papel... Juro que você vai dar... Ela me deu um papel... Escreveu num papel... Um monte de coisa assim... Falou... Pega esse papel... E só leia... Quando você tiver... Uma dificuldade muito grande... Uma dificuldade muito grande... Senhoras e senhores... Peguei esse papel... Botei no bolso... Dei na carteira... E esqueci da vida... Nunca mais lembrei desse papel... O tempo passou... E eu sofri calado... Não deu pra tirar... Ela do pensamento... E aí um belo dia... Eu tava mexendo na carteira... E realmente tava passando dificuldade... Eu tava mexendo na carteira... Vendo que papel que eu pagava... Da luz ou da água... E eu achei o papel... Que a mulher tinha me dado... Eu falei... Caralho... Sinal... Eu abri o papel... Que ela escreveu... E vocês não vão acreditar... O que tava escrito... Tava escrito... Você tinha razão... Eu era a quenga mesmo... Que bosta... E aí